Olá pessoal, eu sou o DJ Jeff da Casa Okuta Record. O Natal é festa, o Natal é alegria. E supostamente a ideia do Natal é com o inverno, mas aqui nós estamos no verão e fazemos o Natal da nossa maneira. Faz-me lembrar os tempos de criança, aquela cena dos brinquedos e recordo-me que para além dos brinquedos era uma fase ou uma altura, uma época do ano, a época natalícia, que eu gostava bastante porque sabia que ia reencontrar ou encontrar a maior parte da minha família, o qual durante o ano inteiro às vezes não os via e sabia que no Natal, graças a Deus, a família toda se reunia na casa da minha avó na altura e fazíamos a ceia de Natal. E quando chegava a altura, 10 prendas, apareciam os meus tios mascarados a fingirem que era o Pai Natal e batiam nas panelas e faziam um monte de confusão e até os 10 anos acho eu posso dizer que acredito assim no Pai Natal. Quero desejar do fundo do meu coração um Feliz Natal para Angola no geral, para os platinados é claro, para todos os meus fãs, para todas aquelas pessoas que me dão aquele suporte, aquela energia todas as vezes que eu vou tocar e também que gostam da minha música como é óbvio. Para Angola no geral, um beijinho e um abraço aqui do DJ Jeff Afrosila. Prá! Música Música Música